Foram anos de muito trabalho e importantes parcerias. Enquanto o país pisava no freio por conta da crise financeira, nós aceleramos. Com coragem e criatividade, lutamos para melhorar a qualidade de vida dos santistas. Na saúde, nove policlínicas. Mais de seis mil partos no Hospital dos Estivadores. Novas bases do SAMU. UFAS, Zona Noroeste e Central. Na área social, Bom Prato, Vila Gilda e Monsão Bento. E já somamos oito vilas criativas. Educação. Cinco novas escolas. Entre elas, a UMI Paulo Gomes Barbosa. Equipamento moderno com tecnologia de ponta. Na cultura e turismo. Mobilidade. Mobilidade. Segurança para a população. Zeladoria. Zeladoria. Esportes. Esportes. Região Central. Abitação. Entrada da cidade. Entrada da cidade. Ponta da praia. E para o primeiro semestre de 2020, vem novidades por aí. Com C sure. E para o primeiro semestre. Com C por. Nasdaadora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto